Salve salve rapaziada, vídeo novo iniciando aqui no canal rapaziada Já vai deixando like, se inscrevendo no canal, você que ainda não é inscrito E ativando as notificações Hoje a brincadeira é um pouquinho diferente Hoje a brincadeira é Quem virar mais carta ganha uma pipa Esse rapaz é maluquinho Rapaziada, vai começar assim ó Cristian e Gustavinho, quem virar mais carta ganha uma pipa Uma É eu de uma? Quer alguém pegar? Não, vai Ih, aqui tá de coisa Vai Tia, faz um bafo assim, como que eu precisei Eu não gosto de fazer não, calhão não Eu vou até amassar com você, vai Amassa bem sim, amassa assim a paella Dá o maçã de paella Eita A vida virou quatro Não, essa aqui não virou não A vida virou quatro, hein Bate paella, olha E bate força Entendeu? Virei uma, duas, três, quatro Não, não virou, mais quatro Virei quatro Vamos deixar separado Olha que vai, vai, vai Vira separado aqui ó Bate forte, bate forte Bate forte Bate forte, entendeu? Aí mais forte Põe eu gostava não me dá para virar para quem achar nada é esse nele bater o bafo do jeito do calhiel e virou e eu vou ver galera que vai ganhar uma pipa aí vamos ver quem ganhou uma pipa e aí o Gustavo vim ganhar uma pipa não vou levar um eu quero outro eu quero outro também o Gustavo vim já ganhou uma gente sem gritar agora vai Cristian contra outra pessoa eu 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 Cristian contra outra pessoa eu eu e Gustavo e abraça umas cartas para o Cristian cada um casou cinco e quem vier mais cartas agora é Cristian e mais alguém quem vai agora é o Cristian e mais alguém quem vai agora é o Cristian agora eu coloquei aqui já é Kaleão agora Kaleão então Kaleão Cristiano agora cinco cartas cada um também quem virar ganha uma pipa mãe você bate deitado você bate assim já virou quando virou três eu tô assinando quase 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 vai vai Cristiano ai mãe não vai conseguir para você enxergar a mão muito muito Kaleão ganhou uma pipa porra você tem que bater assim ó Kaleão ganhou uma pipa agora aqui agora quem vai 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 gente vai 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 falar mais baixo gente para você poder Vamos ver quem vai virar a Yapa, Diácio. Não, não bate assim. É bate com uma mão. Ai, caralho. Deu um tacho muito forte. Foi. Quase. Estou vendo que esse duelo aqui vai ser bem demorado. O que? Nunca? Vamos ver quem vai virar a Yapa, Diácio. Não, não. Bate com uma mão. Porque assim não vai. Já saiu três ganhador já, hein? Ai. Virei. Não virou nada. Vamos lá, rapaziada. Meu Deus, que demora. Assim, meu copo. Não é assim, não. É assim, ó. Tu bate reto. Vamos girar por lá, ô. Ô, Cristiano. Agora é o Cristiano. Vamos lá, vamos lá, hein? Bate. Isso, bate deitado, igual o Cristiano. Só que você bate com uma mão. Bate deitado com uma mão. Você bate com uma mão. Meu Deus. Caraca, vai demorar muito. Ah, meu lugar vai ser doido. O que que eu conheci? Vou pegar, Cristiano. Eu sou bonecaça. Eu sou bonecaça. Arthur. Eu gosto de ver de pasta com a cabeça. Tá difícil, hein? Quase. Falaram que treinaram em casa. Tô vendo, tá? O treinamento fluiu bem, hein? Assim, ó. Ele tá batendo. Bate com duas mãos, ó. Eu gosto de estar batendo ontem. Bate com duas mãos, Cristiano. Assim, ó. Deixa eu ensinar. Vocês juntos. Ah, agora é ele. Não dá pra bater. Não, não. Agora é o Cristiano. Não dá pra bater o Arthur. Vai, agora é você, rapaz. Mano, eu quero vencer. Eu vou vencer agora. Dove. Meu Deus. Aí, caso a gente não conseguir virar a data, tem que ser. Você vai ficar certo? Hum, quebrou. Agora é, deixa eu ver a sua churra. Caraca, Cristiano. Bate assim, cara. Olha, olha. Rapaz, mas que duelo mais demorado, hein? Que duelo ruim. Não botei pra dentro. Não, não botei pra dentro. Junte as duas mãos. Ó, você sempre tem que deixar esse dedo aqui. Isso. Aí, tu bate. Aí, tu vai batendo desse jeito. Caraca! Vai, tenta virar a cara ali agora. Vira! Vira! Ai! Não, não, não. Vai, 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 brinca. Ai, virei. Ai, vai. Ganhou uma pipa. Ganhou uma pipa. Ganhou uma pipa. Ah, não. Põe ela pra ele. Caralho! É! É, seu mundo! Aí! Agora, me dá, agora nessa aí. Essa aqui, quem não ganhou, vai pegar ela. Aqui só tem mais uma mesmo. Cai cada um com uma aí, ó. Então, cada um ganhou uma, né? Rapazes, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, vocês comentam aí, da onde vocês estão assistindo. Comenta o que vocês acharam desse conteúdo. Deixa o like. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. E ativa as notificações, valeu? Tamo junto. Forte abraço e é nóis! E olha, é nóis!